Você precisa aprender com a vida. Somente ela é a única e verdadeira mestra. A vida vai te decepcionar até que você pare de viver somente nas ilusões e aprenda a enxergar a realidade. A vida vai destruir todo o supérfluo até que reste somente o que é importante. A vida não te deixa em paz para que você pare de se culpar, aceite tudo como é e aquilo que não pode ser mudado. A vida vai retirar o que você tem até que você pare de reclamar e comece a agradecer. A vida vai sempre te enviar pessoas conflitantes para te curar, para que você pare de olhar para fora e comece a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo até que você decida aprender a lição. A vida vai te tirar do caminho e te apresentar encruzilhadas até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio caudaloso. A vida vai colocar os seus inimigos na estrada até que você pare de reagir às maldades. A vida te assustará quantas vezes for necessário até que você perca o medo e recupere a fé. Mas a fé em você mesmo. A vida vai tirar o seu amor verdadeiro até que você pare de tentar e querer comprá-lo. A vida vai lhe distanciar das pessoas que você ama até você entender que nós não somos esse corpo, mas a alma que nele habita. A vida vai rir de você muitas e muitas vezes até que você pare de levar tudo tão a sério e seja capaz de rir de você mesmo. A vida vai te confrontar com pessoas rebeldes até que você pare de querer controlar tudo. A vida vai repetir a mesma mensagem e às vezes até com gritos e tapas até finalmente você ouvir. A vida envia raios e tempestades para te acordar. A vida vai te humilhar e às vezes te derrotar de novo e de novo até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida te nega bens e grandezas até que você pare de querer esses bens e grandezas e comece simplesmente a servir. A vida vai sim cortar as suas asas e podar as suas raízes até que não precises mais nem de asas e nem de raízes e que apenas consiga fazer desaparecer-se nas formas para que o seu ser livre e leve apenas voe. A vida vai te negar milagres até que você entenda que tudo na vida é um milagre. A vida vai encurtar o seu tempo para que você se apresse em aprender a viver. a vida também vai te ridicularizar até você se tornar nada ninguém para só então tornar-se tudo. A vida não vai te dar o que você sempre quer ela vai te dar o que você precisa para evoluir. A vida vai te machucar te atormentar até que você solte os seus caprichos e as suas birras e aprenda simplesmente a respirar. A vida vai sempre te esconder tesouros até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. e a vida vai te negar todos os deuses imaginários até você entender que só vai vê-lo e senti-lo quando olhar para dentro de você. A vida te acorda te poda te quebra e te desaponta mas creia isso tudo para que apenas o seu melhor se manifeste até que um dia nessa vida única e maravilhosa só o amor permaneça em ti. Você somente você é o responsável único por fazer da sua vida um céu ou um inferno.